Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. A mudança que vem pela frente junto ao C6. Essa mudança vai mexer com você principalmente em salas VIP e também em restaurantes. A mudança é a partir do dia 2 de dezembro e você já tem que se preparar para as mudanças do cartão através do Carbon e do Grafene. É o novo programa de benefícios do C6 Bank com o Dragon Pass, através do seu cartão Mastercard Black. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos, aqui pela plataforma do YouTube. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube. Por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês e caso queira participar dos nossos grupos do WhatsApp, grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo, através do nosso canal. É só você clicar no grupo Ama Alta Renda. Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone 16981019581. E se quiser participar do grupo Black Card Luxo, grupo Diamante, grupo imersão de passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo, tirar dúvidas, diretamente comigo, Leandro Vieira, especialista nessa área. Você vai ter as suas dúvidas esclarecidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp. É só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube e entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo. Lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil. Bem, gente, o C6 Bank divulgou aí, nós trouxemos em primeira mão a nossa live para vocês diárias que nós fazemos todos os dias. Eu trouxe essa informação para vocês e falei que caso o C6 Bank não fizesse parceria com algumas parcerias de sala VIP e restaurantes, o cartão vai entrar num conceito aí de programa de fidelidade não muito legal para seus clientes. Uma porquê? Hoje, o cliente Carbon do C6 Bank, aquele que pontua 2.5, 2.7, aquele que pontua 3 pontos, 3,5 e o Grafene 4 pontos, esses cartões têm acesso à sala VIP. Ele tem acesso a 4 acessos por ano ao Lounge Key, o cliente Carbon até o valor de 999 mil, né? 999. E o cliente que investe a partir de 1 milhão no C6 Bank, ele recebe aquele cartão Carbon ilimitado às salas do Lounge Key, o titular e os adicionais e convidados. Então, 1 milhão de investimentos, pega o cartão Black ilimitado do C6 Bank, às salas do Lounge Key, tá? O titular, adicionais e convidados agora, tá? E abaixo desse valor é aquele cartão que tem o conceito de 4 acessos às salas VIP do Lounge Key, tá? Compartilhado com os adicionais. Ocorre que também tem o cartão Grafene, que ele tem uma anuidade aí de 3.960, onde o cliente tem acesso ilimitado também às salas do Lounge Key, o titular, adicionais e convidados. E a partir de 2 de dezembro, o C6 Bank lançou a mudança para esse programa de fidelidade. O cliente vai usar o Master Pass, que é um programa da Mastercard Black, junto ao Dragon Pass, onde o cliente vai poder usufruir dos benefícios do Master Pass Dragon Pass. E o que muda? Muda que o cartão, através do Dragon Pass, pela bandeira Mastercard Black, ele perde alguns benefícios, como, por exemplo, restaurantes não tem no Master Pass. Ou seja, o cliente do C6 Bank, que hoje pode usar o Blerioti Restaurante em Guarulhos, o Paris 6 lá em Guarulhos, pode usar em Recife, por exemplo, o restaurante Passo Real, o Passo Spear, né? Ele não vai mais poder usar aqui no Brasil esses restaurantes. E também lá fora do Brasil, por exemplo, no Corona Beach, lá em Miami, que poderia usar através do Lounge Key, não vai poder mais. Algumas salas serão eliminadas do programa também. Por exemplo, a sala VIP Advantage, em Congonhas, não aceita o Dragon Pass. Então, neste caso, o C6 Bank não terá acesso às salas Advantage em Congonhas, que até então é a melhor sala em Congonhas. Vai inaugurar a Heineken e também o C6 Bank não terá acesso ao restaurante Heineken. Ou seja, em Congonhas, o cliente do C6 só poderá usufruir das salas do BRB Co-Work, que é uma sala pequena, antes de embarcar em Congonhas. Nem mesmo o espaço, o antigo Singu, que agora é Bluma, não poderá usufruir também. E lá em Guarulhos, que é o nosso maior aeroporto do país, algumas salas são também retiradas do conceito de sala VIP para o programa do C6 Bank Master Pass. Dá uma olhadinha. Lá em Guarulhos, por exemplo, vai poder usufruir da sala VIP antes de embarcar na Plaza, igual vocês estão vendo. Vai poder usar a Plaza Premium depois do embarque, isso no Terminal 2, tá? No Terminal 2 ainda a sala VIP da Gol, tá? No Terminal 2 Internacional e Nacional. A Latam VIP Lounge no Terminal 3 e o Tripe Guru no Terminal 3. Vocês observam que a W Lounge não tem acesso, né? Não tem acesso à Advantage, tá? Não tem acesso à Umbar, tá? Aí nós vamos pegar agora e jogar para... é uma quantidade de sala VIP bem menores e restaurante zero. Agora a gente vai jogar Belo Horizonte, tá? Vamos para Belo Horizonte para vocês verem comigo. Eu estou pesquisando aqui no aplicativo Dragon Pass da Mastercard, tá? O Danilo vai mostrar para vocês qual é a página certinha para vocês digitarem aí. Vou colocar Belo Horizonte, Belo Horizonte e vou pesquisar para a gente poder encontrar aqui juntos, né? Essa sala VIP. Belo Horizonte, nós temos a sala Âmbar, a sala Advantage e o restaurante Heineken, né? Então você observa que em Belo Horizonte, quando você coloca Belo Horizonte, não abre a opção para você encontrar as salas VIP nesse aeroporto. Então ele traz zero resultado para você, tá? Em Congonhas, somente a sala VIP do BRB. Você observa que em Recife, ele traz para você aqui o restaurante Bonaparte e a Heineken, mas não é de graça. Ele mostra para você que esses dois restaurantes você vai ganhar um desconto usando o Dragon Pass. Você vai ter que pagar no seu bolso pra ganhar. Então tem uma promoção, vou clicar para vocês verem, ó. Ele fala, ó, é oferta especial, ou é sobremesa de expresso ou pudim de leite grátis. Ou seja, você vai comprar, né? Você vai comprar alguma coisa aqui e vai ganhar esse benefício. Na Heine que é a mesma coisa. Ou seja, esse aplicativo ele não tem essa parceria com restaurantes de graça e tampouco salas VIP 100%, tá? Então vai acontecer o que? Vai acontecer que você vai poder usar algumas salas VIP que o Dragon Pass tem, tá? Igual da Visa, mas perde muitas salas que você tinha com o Launch Key e com o Dragon Pass. Então com o Dragon Pass, por exemplo, da Visa, você pode usar praticamente todas as salas que aceitam o Visa Airport Companion, mais os restaurantes, tá? E já o Dragon Pass pela Mastercard, você perde os benefícios parcerias, restaurantes, serviços, tá? E algumas salas, tá certo? Então por exemplo, você tem o Dragon Pass do Mastercard, mas não pode usar o Dragon Pass na sala Visa Infinity. A sala Visa Infinity aceita o Dragon Pass, só que o não da Mastercard. Então você não vai poder usar, tá? Não vai poder usar salas W Lounge, que são salas boas também, tá? Você observa que muitas salas aqui que você tem o costume de usar, você não vai poder mais usar. Vamos lá pra Brasília, tá? Você vai ter acesso a VIP Club, tá? Doméstico, aí sim, a VIP Club Doméstico, a Clube VIP Club, ou seja, todas as salas VIP Club você tem acesso. Então, ou seja, em Brasília, você está bem servido. São quatro salas que você pode usar, tá? Então através do Mastercard do C6 Bank, tá certo? Então tá aí pra vocês essa mudança que vai acontecer referente ao C6 Bank a partir do dia 2 de dezembro. Leandro, o que você achou? Olha, em partes, né? Por exemplo, com o lounge aqui do C6 Bank, você tinha mais opções em Terminal 2 de Guarulhos. Por exemplo, você poderia usar as salas da Advantage, as salas W Lounge, você poderia usar o restaurante Bleriot, você poderia usar, por exemplo, os serviços da Bluma, né? No Terminal 3 você poderia usar o W Lounge, W Lounge de novo, são duas salas. Você poderia usar o Paris 6, o restaurante, você poderia usar o restaurante Bleriot, né? Você poderia usar o Tripe Group. Então o que acontece? Quando a sala está muito lotada, você tem a opção dos restaurantes que facilita pra você aquela fila, aquela loucura, né? Então o cartão te daria essa possibilidade. Com a retirada do Lounge aqui do cartão, então você fica refém do Dragon Pass. Então, por exemplo, se você for no Terminal 2, você vai ser obrigado a usar ou o Gol ou a Plaza Premium, né? E você não vai poder usar restaurantes. Se vai no Terminal 3, você vai ser obrigado a usar a sala da Mastercard Black própria ou a sala da Latam, que é fantástica, que é um laicinha maravilhoso, que antes você não podia usar, agora você pode. E a sala da Latam, pra mim, é a segunda melhor sala do Brasil. Só perde pra do Safra. Então é uma sala maravilhosa. Então você ganhou ao invés de perder, lá em Guarulhos. Mas você observa que, por exemplo, em Ribeirão, você não vai poder usar. Você não vai poder usar em Recife, você não vai poder usar em Belo Horizonte. Então vários terminais, Curitiba, por exemplo, você vai poder usar. Várias salas não aceitam Dragon Pass. Então você acaba não podendo usar. Então se você tem frequência de voo pra alguns lugares como esse, você acaba perdendo os benefícios ao invés de ganhar, né? Então o ideal é que você tenha dois benefícios, né? Um Dragon Pass do C6 Bank e um Lounge Key de um outro banco agora, tá? E é interessante você ter um Mastercard de uma cooperativa ou de um outro grande banco ou um cartão Visa Infinity de um outro banco que tenha mais benefícios do que o Dragon Pass do C6 Bank, tá? Ocorre que esse programa, pessoal, nunca teve no Brasil, na versão Mastercard, sempre foi pra fora do país, ele já existia em outros países e agora o C6 Bank é o primeiro banco trazer essa novidade pro Brasil. Mas vamos ver se os clientes vão aderirem e vai gostar desse modelo. Não, porque o controle acaba sendo maior e o cliente acaba não tendo mais benefício de usar restaurantes, que hoje é a moda aqui no Brasil, é a febre do momento usar os restaurantes com o cartão Mastercard. Tá aí pra vocês a mudança que acontece dia 2 de dezembro, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões e crédito do Brasil, aqui pra vocês pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Amanda Santos, um grande abraço! Ana Paula Cristina, um grande abraço! Neide Aparecida, um grande abraço! E José Guimarães, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!